Olá pessoal, tudo certinho? Aqui quem fala é Bruno Zilber, biólogo, e eu vim falar para vocês sobre o bicho da semana aqui no canal Brasileirinhos, Música para Bichos do Brasil. E o bicho dessa semana é a fofíssima Toninha, também conhecida como franciscana, para quem não sabe, a Toninha ou franciscana, ela é um golfinho, na verdade um dos menores golfinhos que existem. Ela pode ter uma coloração marrom, ela pode ter uma coloração cinza e até mesmo amarelada. Vive em todo o Atlântico Sul, nós encontramos Toninha em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Espírito Santo, e é muito interessante porque ela pode viver tanto no habitat marinho, que é a água salgada, assim como ela consegue entrar na água doce também. Outra característica muito interessante é o tamanho da Toninha, como eu falei, ela é bem pequena quando comparado com outros cetáceos, com outros golfinhos. A fêmea pode atingir até 1,60m, 1,70m, 1,40m, 1,50m, que é uma característica muito interessante dessa espécie, que a fêmea é maior que o macho. Outra característica muito interessante da Toninha é que ela tem um focinho enorme quando comparado com o corpo. Na verdade, é o maior focinho, quando comparado com o corpo, de todos os golfinhos, de todas as baleias, de todos os cetáceos que existem. Isso não é à toa, não, porque a Toninha tem até 200 dentes na sua boca. Imagina o trabalho para passar fio dental, ir no dentista e escovar tudo isso todo dia. Ela se alimenta basicamente de peixes, boluscos e crustáceos. Infelizmente, não é topo de cadeia. Ela também vira comida de outros grandes carnívoros mamíferos, como baleias, orcas e tubarões. Como eu disse para vocês, a Toninha consegue também entrar nos rios, fazendo com que ela sofra muito com a poluição ambiental, o que está cada vez diminuindo mais o habitat da Toninha para variar. Outra característica da Toninha é que ela é um marcador ambiental. O que significa marcador ambiental? Onde tem Toninha, o ambiente está saudável. Então, se a gente encontra a Toninha num rio, normalmente o rio está despoluído. Se a gente encontra a Toninha no mar, normalmente o mar está despoluído. Ela começa a ter filhotes a partir de 2 anos de idade e depois dos 5 anos de idade, ela já não consegue ter mais filhos. É uma gestação de mais ou menos 11 meses e ela consegue amamentar até 9 meses esse filhote. A Toninha, infelizmente, ela já está na lista dos animais ameaçados de extinção. E aqui no Brasil, a gente encontra fóssil de Toninha de mais de 1 milhão de anos. Então, ela já frequenta nossas águas aqui há mais de 1 milhão de anos. Então, esse foi o animal da semana, a Toninha, esse magnífico animal da nossa fauna brasileira. E até o próximo Bicho da Semana. As Toninhas são golfinhos e elas brincam nas praias do Brasil. Onda é escorregador, gira, gira e gangorra. Marola é pula, pula, é balanço e tobogã. Onda é escorregador, gira, gira e gangorra. Marola é pula, pula, é balanço e tobogã. Onda é escorregador, gira, gira e gangorra. Marola é pula, 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 é balanço e tobogã. Onda é escorregador, gira, gira e gangorra. Marola é pula, pula, é balanço e tobogã. Coninhas brincam nas praias do Brasil, como crianças do parque infantil. Coninhas brincam nas praias do Brasil, como crianças. Onda é escorregador, gira, gira e cantorra Marola é pula, pula, é balanço e tobogão Onda é escorregador, gira, gira e cantorra Marola é pula, pula, é balanço e tobogão Torninhas brincam nas praias do Brasil como crianças num parque infantil Torninhas brincam nas praias do Brasil como crianças Torninhas brincam nas praias do Brasil como crianças num parque infantil Torninhas brincam nas praias do Brasil como crianças Doninhas brincam nas praias do Brasil Como crianças do parque infantil Doninhas brincam nas praias do Brasil Como crianças do parque infantil